Fala pessoal, beleza? Meu nome é Douglas e eu tô aqui em mais um vídeo sobre o robô de recrutamento para marketing multinível e hoje a gente vai criar um robô avançado, um robô que parece que é realmente uma pessoa que vai estar ali conversando com seus prospectos, tá bom? No último vídeo eu te ensinei como qualificar os contatos que você capta com o seu robô no outro vídeo eu te ensinei sobre e-mails, como usar a sequência de e-mails e no primeiro vídeo eu mostrei pra você como criar o seu robô de recrutamento então se você perdeu esses vídeos, comece clicando aqui no cardzinho, assiste o vídeo do robô porque hoje eu não vou mostrar como criar o robô do zero, eu vou mostrar como que eu criei um robô mais avançado que capta contatos pra dois sites diferentes se você quer ver como eu criei esse robô, então vamos lá primeira coisa que você vai fazer é curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? e aí a gente vai aqui pra minha tela agora, que eu vou mostrar como que eu fiz isso, tá bom? então vamos lá, tô aqui na minha tela, eu tô com dois sites aqui um eu peguei de exemplo, tá, o da Maravilhas da Terra, é só um exemplo aqui um dos temas que a gente tem disponível no recrutador e eu peguei um tema do recrutador que a gente usa para fazer divulgação do recrutador pros afiliados mesmo poderem divulgar, tá certo? eu já fiz aqui um teste, por isso que cada um dos sites tá com um contato aqui e eu já tenho aqui o meu Facebook aqui que eu uso pra treinamento, tá bom? então vamos lá, eu já criei o robô na outra aula, então o que eu fiz? eu personalizei esse robô mais eu já mostrei como que você vai criar a sua primeira mensagem como você vai criar os botões, os blocos você vai ver que eu criei quatro blocos são quatro blocos porque são dois tipos de contatos que eu vou estar conversando ali na primeira mensagem, eu quero que eu faça uma pergunta pra pessoa se ela já trabalha com alguma empresa de multinível se ela já trabalha com alguma empresa de multinível eu vou enviar ela para o bloco sim tem um recurso, que é o recurso de typing que em português significa escrevendo que é um recurso que vai mostrar um balãozinho como se a pessoa estivesse digitando e isso passa muito mais realismo pro seu robô e você pode adicionar ele só clicando aqui embaixo tá vendo? ele já adiciona, você pode definir quantos segundos você quer que mostre lá o balãozinho com as reticências pulando tá bom? você adiciona esse botão pra passar mais realismo aí aqui na segunda mensagem que eu coloquei você gostaria de saber como que eu consigo de 10 a 20 contatos novos todos os dias? se quiser eu tenho material gratuito esperando por você 99% das pessoas que tem interesse em multinível, tem interesse em construir uma lista vai clicar em sim e a pessoa clicando em sim, eu vou enviar ela pra um outro bloco que é o sim 2, que eu criei aqui também coloquei aqui outro recurso aqui do balãozinho com as reticências na mensagem, achou de bola? então deixa seu e-mail abaixo que eu te envio agora outro recurso daqui, pulando tá vendo? ele pulando aí aqui é o que a gente fez no primeiro vídeo que é onde você vai definir o chatfuel pra ele pedir o e-mail e guardar esse e-mail pra enviar lá pra sua lista do recrutador então isso aqui a gente já fez no primeiro vídeo, tá certo? então não se assusta se você não tá entendendo isso aqui que tá agora na minha tela você vai voltar lá no primeiro vídeo e vai assistir aqui porque é muito importante você aprender a criar primeiro isso aqui pra depois você fazer a parte mais avançada, tá bom? aí passando aqui eu vou botar de novo o balãozinho do typing aqui obrigado, só um minuto novamente aqui só dois segundinhos só pra fazer uma firula ali falar pra pessoa que tem alguém ali e aí ó pronto, em instante uma tela com a sua caixa de entrada show essa é a primeira sequência que eu fiz dois blocos bem simples você vai criar seguindo os passos que eu te ensinei lá no primeiro tirando o passo aqui do recurso do typing que eu tô mostrando agora mas isso aqui é simples, pessoal você clica aqui ó colocou, definiu aqui e acabou não tem segredo agora vamos lá vamos supor que a pessoa clicou no ainda não aí ela vai ser enviada pro bloco não um e aí a pessoa vai colocar aqui ó entendi, tudo bem então se você ainda trabalha com o MMN gostaria de conhecer mais sobre o mercado posso te apresentar uma oportunidade como você pode ganhar mais dinheiro e tendo mais liberdade de vida aqui eu simplifiquei um pouco pra poder diferenciar mas ainda tem o typing eu ainda vou captar o contato e aqui ó no código do desse bloco aqui que eu ensinei lá no primeiro vídeo você pode colocar de outro site porque ele envia o cadastro pra outro site por que que eu vou enviar pro outro site? porque a pessoa que não trabalha com o multinível ela não é o mesmo tipo de pessoa que vai ter interesse em construir uma lista porque a pessoa não sabe ainda que ela precisa construir uma lista então não adianta eu pegar o contato dessa pessoa e mandar ela pro mesmo site com as mesmas sequências de e-mails que uma pessoa que já trabalha com o multinível vai porque ela não vai ter interesse no mesmo conteúdo entendeu? uma pessoa não sabe o que é multinível a outra já trabalha com ela então se eu enviar as duas pro mesmo site pra mesma sequência é capaz de eu perder o contato da pessoa que não sabe de multinível então você tem que ter isso em mente quando você cria um robô você tem que usar pensar nessa questão então eu posso ter o robô enviando pra mais de um site que eu tenho lá no Recomitador MMN posso eu vou lá nas configurações do site vou aqui nas integrações copio o código do site e colo aqui e quando a pessoa se cadastrar nessa mensagem aqui ela vai pra aquele site no outro bloco eu coloquei o código do outro site e aí a pessoa vai pro outro cadastro então aqui eu terminei aqui eu fiz a mesma coisa coloquei o balãozinho a mensagem de obrigado balãozinho de novo e pronto já enviei tá certo? e por último se a pessoa lá no começo aqui no sim clicou e não não quero aí vai enviar aqui pra um bloco com a pessoa só finalizando o contato tudo bem então fica pra próxima fechou vamos testar aqui o robô vou clicar aqui em testar primeira mensagem olá treinamento bem vindo a minha página tal beleza eu já trabalho ó carregando aqui o balãozinho pulando tá vendo aí manda a mensagem tudo mais tal que sim eu quero balãozinho de novo como se tivesse alguém digitando mesmo show de bola então deixa abaixo seu e-mail beleza então vou colocar aqui blá 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 arroba e-mail ponto com sei lá olha lá parece que é realmente uma pessoa que tá ali digitando e pronto se eu voltar aqui e olha aí o contato já tá aqui tá vendo eu já cadastrei ele aqui beleza isso foi em um site agora se eu voltar aqui vamos refazer o teste deixa eu carregar aqui de novo pra gente vamos testar a segunda mensagem então eu não trabalho ainda olha lá com a carinha triste entendi então você ainda não trabalha tal qual o seu e-mail beleza beleza arroba e-mail ponto com só pra gente passar aqui pra fazer o teste pronto se eu voltar aqui agora e recarregar aqui pra gente ver olha lá dois contatos enviou pro outro site tá vendo aqui ó blá 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 e-mail ponto com e aqui tem um de baixo que eu fiz o teste antes quando a pessoa sente que ela tá falando com uma outra pessoa ela fica mais propensa a deixar os dados dela a ter uma ação ali que envolva vendas então você tendo um robô mais humano vai ajudar muito na captação dele Só que tem o seguinte, no Chatfuel ele tem uma limitação para a sua lista. Você não pode ter uma captação ilimitada no plano gratuito. E é por isso que você envia esses contatos para a sua lista do Recrutador M.M.N. Que afinal, se você já é um assinante do plano profissional ou top leader e tem acesso à integração com o robô do Facebook, a sua lista é infinita. Você pode estar jogando contatos na linha quando você quiser e em qualquer site que você criar. Se ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos contatos. Eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouco rápido. Algumas pessoas podem não ter conseguido pegar direita a informação. Se você tem alguma dúvida, pode chamar o nosso suporte. Que a gente ajuda vocês nessa etapa da criação do seu robô. E se você quiser testar o robô, quiser ver como ele funciona, eu vou deixar aqui embaixo um link. Onde você vai poder criar, entrar nessa página que eu tenho no Facebook. Conversar com esse robô que eu deixei pronto ali. E quem se cadastrar dele vai receber de bônus um e-book que eu vou deixar pronto para ser enviado para as pessoas que se cadastrarem. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou te ensinar a criar anúncios para levar as pessoas para o seu robô do Facebook. Então não perca, o próximo vídeo está incrível. Você vai aprender a criar um anúncio no Facebook para levar as pessoas para o seu robô. Então você vai ter resultados muito mais rápidos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para você estar recebendo as nossas últimas novidades, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.